Tá, agora... Nossa, mano, olha esse esquino... Mano, que louco, mano... Meu Deus do céu, eu tô ficando maluco, velho, eu tô ficando... Não, não, não é possível, eu vou ter tomado um chocolate, mas já acabou... Mano, eu não sei o que tá acontecendo, rapaziada, mas eu vou comprar uma esquina valorente. Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o João, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. São exatamente 5 e 6 da madrugada, da manhã, da matina, e eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês. Tô falando um pouco baixo, porque senão minha vizinha vai ficar pistola comigo, então não vamos querer treta. O negócio é o seguinte, eu coloquei uma graninha aqui no Valorant, tipo Valorant, Valorant. Vocês podem ver, isso aqui foi 30 conto por um... Mano, por uma esquina, tá ligado? Basicamente. Porque eu tenho 1.050, eu pensei em comprar essa coleção de luxo. Se vocês quiserem vídeos comprando as skins e tal, comentem embaixo que eu posso tá fazendo, entendeu? Acho que o pacote vale bem a pena. Mas eu quero comprar essa AWP, que eu achei muito... Mano, eu vou comprar, velho. Vou gastar 30 real numa skin... Gastei. Só espero que a Laura não me escuta, pra ela não me matar. Amém. Comprei a bicha. Meu Deus do céu, cadê? Cadê, cadê que eu quero ver? Cadê que... Oi, o negocinho com chave... Nossa, vai ficar muito louco. Ó, eu pra falar bem a verdade, eu queria essa daqui, hein, mano? Nossa! Será que vai conseguir comprar essa, velho? Dá pra ir melhorando. Tem essa daqui que eu não consigo ver. Ah, eu consigo. Nossa, essa daqui... Nossa! Parece que fica bonito, né? Nível 4. Ah, dá pra gente ver. Aqui a gente não consegue... Ah! Ó, mano, branco. Mano, se vocês querem que eu compre, comenta aí que eu posso comprar, tá ligado? Mano, a branca fica bonita, hein, velho? Isso não é por nada, não, mas a branca fica bonita, hein? Chaveiros, eu só tenho esse. Não tenho mais nenhum. Mas, enfim, mano. Chega de enrolação. Vamos dar aquele pronto, tá ligado? Vamos embora, porque, mano, faz tempinho que eu não jogo, tá ligado? É, pra ser bem franca aqui, ó, com vocês, ó, mostrando ao vivo. Eu só joguei aquelas duas partidas que a gente acabou gravando. E essa última aqui que eu não joguei tão bem, não, mas... Dias de luta, dias de gora, né, meu parceiro? Nossa, eu tô ansioso, hein, mano? Vou de Fênix, Fico. O bagulho hoje tá louco. Eu não vou de Sage, não. Se esse vídeo bater mil likes, eu vou jogar uma partida com a minha namorada, a primeira vez dela jogando Valoran. Então, bora deixar o like aí, hein, rapaziada? Bagulho louco, mano. O Fênix é da hora. Foi o primeiro personagem que eu joguei quando eu tava lá no servidor NA, né? Porque a gente deu aquele jeitinho pra jogar na NA, igual muita gente deu. E vambora. Se eu tô desaquecido, hein, rapaz? Tá, isso daqui é uma flash, rapaziada. Ah, tá, a gente tá CT. Nossa, era melhor eu ter pegado o Digo, hein, velho? Só vai ser um one-tap daqui. Pá, 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 pá. Vambora, que eu... Mano, eu não joguei hoje, hein. Vamos jogar no frio, assim mesmo, tá ligado? Tá frio em Londrina. E eu vou jogar sem aquecer, hein, mano? Nossa, aí... Ai, me deu um headshot. Mano, enquanto eu não conseguir pegar as manhas da arma, aí vai ser tenso, velho. Ai, tomou no coco. O problema é se os caras do meu time já começaram a tiltar, né? Ah, lembrei porque eu perdi aquela partida que eu mostrei pra vocês. E é que o cara do meu time, ele caiu. Ele chutou, não sei... É? Será que vai matar? É, mano, eu tirei 71 do maluco, mano. Eu acertei dois no peito e um no pé. O cabelo tá ok. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho. Só um não forçou. Ah, tá bom, então. Vou lá pro B, se o maluco marcar a janela ali tá suave. Tô achando que vai ser lá de novo, hein. Deixa eu ir já dar uma moral pros malucos. Ah! Sério que acabou a munição, mano? Quanto que eu ranquei dele? 55. Ah, velho. O maluco já comprou. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar... Meu time inteiro comprou, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar essa... SMG e eu vou marcar mais... Mais avançado ali. Porque eu quero puxar a nossa sniper, mano. Eu quero jogar com a minha skin. Pegar o teammate do Fênix. Porque ela é muito boa. Mais ou menos ele meio que revivive. Por um tempo, se ele morrer, ele volta, tá ligado? É tapar? Sim, eu tô ligado que tá parado, né, meu parceiro? Spike plantada. Último jogador vivo. Agora era a hora da gente comprar e fazer o negócio valer, né, rapaziada? Eu vou ficar na A, velho. Não quero saber, não. Os maluco não tá segurando, poxa. Duro que o maluco tá vindo aqui e tá nem aí, mano. Ô, meu time, viu? Aí nós choramos, velho. Tá, meu teammate já tá ok. Tá, pegaram o maluco lá. 3x3. Agora é hora de ultar. Não, não, não. Ah! Ah, mano, por que ele jogou esse negócio, velho? Eu acho que era o ultimate dele, mano. Que merda, velho. Eu fiquei muito tempo zoado, mano. Tá, agora... Nossa, mano. Olha esse skin. Mano, que louca, velho. Eu não posso gritar, porque senão a vizinha vai ficar pistola comigo. Mas, mano... Que skin, mano. Nossa, mano, muito da hora, tio. Ah, não adianta nada, mano. Meu time não tá segurando, velho. O maluco... O maluco fica avançando também. É isso, meu irmão. Sai. Ah, eu errei, mano. Nossa, velho. Eu deveria ter ficado marcando. Eu não deveria ter tirado a cara, não. Meu time não tá colaborando muito, não, velho. Se eu terminar positivo, é o que importa. Ah, foi, velho. Abatido. Sem carga. Da do ae. Toma, maluco. Casta um inimigo. Tome-lhe. Ah. Acertei 20. Nossa, o cara ultou pra matar ele, mano. Nossa, aí cagou com a ult. Ah, não, mano. Mas nós acertamos. Pegou duas kills ali. Da hora, hein. Eu levanto na hora. Ult tá ok. Um, um, um. Ok. Mano, eles vão mudar de rush agora. Porque perderam. Eles vão vir pra... Ah, mas o maluco tá indo pra lá. Eu vou deixar ir pra lá, velho. Deixa eu marcar com os maluco aqui. Que a A tá entrando igual água, meu parça. Eu já vou sair ultando aqui, já. Bora lá, time! Ah, mano. Como é que eu não acertar o HS nesse maluco, velho? Nossa, mano. Tá sentindo, gente. Tá tentando. Spike plantada. Último jogador vivo. O maluco do meu time já tá tiltado. Não, mano. Não, velho. Não, mano. Mano, esse aqui é foda, velho. Parece que os maluco do meu time não tem ninguém que saiba jogar um pouquinho. Será que o maluco quitou mesmo? Não, ainda tá na partida. Velho, é foda, mano. É foda. Era pra eu... Pra eu ter conseguido segurar melhor ali, mas, né... Nossa, que partida lascada, hein, rapaziada. Tá, deixa eu tentar surpreender esses malucos aqui. Vou tentar só dar uma. Nossa, aí eu tomei, velho. A bola curva... Agora que eu peguei a manha. É tipo um flash, tá ligado? Que tu joga e ele faz a curva. O próprio nome já diz. Na moral, você morreu. Subindo. Nossa, o maluco tomou dano ali, hein. Nossa, mano. Eu meiei praticamente todo mundo, velho. Resta um inimigo. Ó. Ô, louco. Nunca desista. Que... Que isso, hein, meu parceiro? Que isso, hein? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou meter do louco, velho. Mano, se não tá dando certo, nós inova, tá ligado? Os caras tão vindo sempre por aqui, velho. Subindo. Dado aí. Ah, mano. Nem lascando que o cara consegue me acertar uma dessa, velho. Pô, mano. Caramba, velho. O cara conseguiu me... Ah, não, mano. Ah, não, rapaziada. Ai, velho. Eu vou tentar de novo, mano. Não é possível. Mano, quando eu fui dar o primeiro tiro de shot, o maluco já... Na minha cabeça. Aí, velho, é... Aí, é tenso, hein, velho. Resta um, inimigo. Bora lá, time! Pelo menos, minha vida volta. Essa eu não sabia. Restam dez segundos. Vou pegar esse aqui, que ele vai tentar apontar. Ah, eu errei o tiro nele, mano. Caramba. Mano, eu não tô conseguindo acertar essa sniper, velho. Pelo amor de Deus. Usa tudo que tiver, a gente perde mesmo. Usa tudo que tiver, a gente perde mesmo. Aí, mano, eu não tô conseguindo encaixar esse sniper, velho. Tá tenso, mano. Mas nós não vamos desistir, não. A gente não desiste. Desistir jamais. Nunca. Never, ever, forever, together. Tem maluco ali. Eu não quero ir cavalando, não. Ah, velho. Tinha um maluco na minha direita, mano. Nossa, mas esse maluco aí... Tá, tá um item, velho. O moleque só tá... Só porque eu falei, né? É, mano, o maluco só dando uma balinha em mim. Você tá maluco, velho. E te lascar? Agora o negócio é a gente rushar e ver no que vai dar, mano. Pô, nem consegui brincar direito com a minha sniper, mano. Ô, mas sensacional, velho. O negócio tá bonito, hein, rapaziada. Eu ainda não sei. Tô na dúvida se eu devo comprar as outras ou não. Eu vou pegar isso daqui. Tomou. Vou me curar, que eu tô ligado que o meu fogo me cura. Nossa, esse round, ah, mano. Esse round tinha deitado, caramba. É, defusou. Nossa, mano, esse round eu consegui jogar o finalinho, mas meu time não ajudou. Eu não vou comprar mais, não, rapaziada. Eu vou guardar pra comprar a sniper. Aí é moios, hein. Não sei se eu deixo a bomba aqui, se eu levo. Será que tem algum maluco que gosta? Não sei se eu não... Não sei se eu deixo a bomba aqui. É, eu vou comprar. Agora vai, time! Não, eu vou perder! É, aí foi Aí eu não tinha mais muito Mas, mano, que bala Nossa, mano, mas Rapaziada, mano Mereci ter ganhado essa partida, velho Pela skinzinha, mano Nossa, velho Nossa, eu achei muito linda, velho Na moral, mano Mas, sei lá, deu ruim Acontece, rapaziada Não é toda partida que dá pra ganhar, né, mano Dois rounds aí os malucos levam Ah, velho Mano, nem lascando, velho Nossa, nem lascando que eu não consegui aceitar um tiro nesse maluco, velho Todo lugar que eu vou, ele tá Sei lá Não vou falar nada Não tô aqui pra jogar Mano, solzinho Sol, sol, sol Sol, sol Ah, mano, sério Ah, mano, o cara não tava ali, né, velho Mano, quem segura ali, mano A sede do meu time não reviveu ninguém, velho É, e faltou um pouco de time também Eu acho que não vai dar boa essa 4x2, uma situação bem complicada 3x1 Nossa, hum É, rapaziada Infelizmente não deu Mas a gente não conseguiu ganhar Por que que tá deixando outro defusar? Vai acabar, ô Ixi, olha os malucos, velho Tô tirando uma com a nossa cara, velho Eu achei que dá pra... O cara continuou defusando Mas, enfim, gente É isso Espero que tenham gostado do vídeo, mano Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Tamo junto É, e eu fui o destaque Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É, e eu fui o destaque